Olá! Sejam bem-vindos a mais um Sabadão de Izoito, Lacrimosa of Dana. A gente está aí no começo do capítulo 6, a lacrimosa de um mar distante. Então vamos trabalhar juntos aí. Foi o final do nosso vídeo, a gente enfrentou uma raid com novos primordiais. E agora a gente vai ter que ir até o topo lá de Gendarmie para ver ter uma situação geral do que está acontecendo na ilha. Lá é o ponto mais alto da ilha. Então nós vamos para lá para descobrir o que está acontecendo. Além disso, a gente tem as quests secundárias aqui. Então uma delas aqui é uma request para o Adol de conseguir um Puri Ori Chalkun. Eu posso forjar aí uma armadura mais forte, que você nunca viu antes, Ori Chalkun Armor. Aqui a gente tem o Divine Needed, que é o Catheon, o cliente. As recompensas aí são os 5 Dragon Tree Treasury. O navio está quase pronto, cerimônia, você pode nos ajudar. E aqui o Thanatos falando sobre o que encontrou lá na Arrow Dead Valley. Então as secreções podem corroer metal e reservas de minerais preciosos, eliminar essas criaturas antes que seja tarde. Então vamos dar uma olhadinha aqui, o Thanatos está aqui, a gente não tem nenhum simbolozinho de quest. O outro, aqui é o Lich. Então a quest aqui, olha como é que já está o nosso barquinho aqui. Então essa é uma das quests secundárias do Céthil, né? Então a tradição aí para a cerimônia de um navio, usar um vinho branco para poder usar o navio. Com certeza é difícil encontrar aí um vinho branco nesta ilha, mas eu conversei com o Thanatos e ele disse que sabe de algumas coisas sobre, né? Aparentemente você pode fazer o álcool aí fermentando aí de uma árvore. Você pode encontrar essa fermented sap para mim em três, né? Sim, com certeza, a gente vai atrás. Ok. Bom, todas as coisas, por favor, seja cuidadoso enquanto você está explorando. Essa é uma das quests, né? Deixa eu ver aqui. Ok. Então, o Thanatos sabe a localização. Vou ver que apareceu agora a quest aqui nele. E a outra quest que a gente tinha aqui é a do Orixão com Armor. Então, acho que é uma das costas. Qualquer coisa, você pode ver o que tem aqui? Vamos lá. 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 Ok, e a gente tem aqui, Dragon Armor, todos eles tem alguma quedinha né, de força e tudo mais, mas aumenta a questão de defesa. Esse aqui temos um aumento aqui, vamos criar. Ok, bom então estão lançadas aí as quests. Acho que vamos navegar pelo mapa aqui, aqui a gente tem a quest do Vine Needed, aqui também Vine Needed, Vine Needed, temos várias áreas aqui para explorar né, mais algumas aqui das regiões que já estivemos, e aqui é a principal né, e lá na montanha Gerdam. Então vamos seguir aqui, vamos ver se Vine Needed né, deixa eu ver para qual lado a gente vai. Ok. 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 Bom, agora está aparecendo ali, deixa eu ver para o lado de lá. Ok. Ok, vamos lá. Ah, vai ser por cima. Ok. Ok, vamos lá. A gente vai por cima. Acho que a seta é o mapa que não indica muito certo. O que é que tem? O que é que tem? Não tem nada. Voltei para onde eu estava aqui. Estava aqui. Estava em um lugar tão facinho aqui. E aí... Sim. Ah, eu estava indo. Agora o próximo... ... está nessa região aqui. O próximo a gente tem nessa região, são três que a gente precisa pegar. Vamos ver... Será que ele está vindo nessa direção? Ah, ele está aqui... E agora o nosso último... Terceiro aqui a gente não tem... Preciso de mais uma pessoa aqui... Essa área ficou inacessível, né? Vamos ver o que mais a gente tem... Aqui ainda precisa de mais pessoas... Aqui apesar de estar como explorado... Ainda tem algum ponto ali de... Nossa, pula de cá... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Achamos uma pessoa aqui. Oh, Carlão. E aí 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 Bom com isso a gente vai conseguir explorar a área que precisava de mais uma pessoa não e E aqui são 24 Tinha um que são vinte e um aqui né, aqui vinte e dois, ele tava com vinte e um, agora é possível explorar, mas toda essa área aqui está ativada, vamos voltar aqui pra nossa ilhinha né, não sei, eu não completei a volta aqui, aí foi onde a gente encontrou o Sir Carlin, então acho que só tem mais um item aqui fora, ou é o Bolt mesmo, é o Bolt aqui, agora vamos então ver o que temos aqui nessa área né, um baúzinho aqui, fragmento de monolito, beleza, não tem mais nada aqui, era só isso, 100%, um tesouro, aqui ainda precisa de mais duas pessoas, então acredito que agora eu precise realmente ir pra missão principal pra poder liberar o resto ali né, então vamos seguir aqui a missão principal vamos subir né, a nossa meta é subir o mais alto possível vamos lá, vamos chegar lá pessoal, aqui também vamos ver aqui se a gente tá aqui pro lado de lá vamos lá A gente está aqui tudo já 100% Continuar subindo. Desenvolvido! 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 Sem querer ativar ele Nem precisava disso Isso foi muita apelação, bicho Vou continuar subindo De cura de veneno De cura de veneno De cura de veneno Daqui onde passam as pedras Eita rapaz, que essa subida está íngreme Pelo visto nosso objetivo aqui é chegar no topo né Chegando Boa Boa Pai essa subida não acaba hein Estava lembrando a torre do primeiro iz né velho A torre eu acho que era 20 andares, uma coisa assim É você subia, descia, subia, descia de novo Aí subia, descia Pra poder fazer o 100% né Desgatar lá A moça e tudo mais Pegar o item lá Com o rapaz Com o rapaz estava ferido lá em um andar A moça e tudo mais A moça e tudo mais Com o rapaz Com o rapaz Com o rapaz Com o rapaz Vamos continuar a subida... Eita... Ok... Mais subida... Subida... O que é isso? Veja... O que é que eles estão se aconhando? Não tem um cara que eu tenho que sair! Fim pro ! O que é que ele afini? Ah... O que é que eu sou? Sou prazer! Bom, parece que o ponto maior é aqui né, onde a gente enfrentou aquele pássaro da outra vez. É isso mesmo aqui a nossa... vamos chegar aí na área do objetivo. E aí, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Fui!